Música Alô galera, tamo começando mais um Laboratório Que hoje traz o som de Giva e Tatá de Tal Músicos Sérgio Panos com o pé na estrada Mas foi você quem mentiu E pela última vez, vê se bote na sua cabeça Que eu já deixei de te amar Quando você me traiu e destruiu Se é assim que você quer, então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra escolher Você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você quem mentiu E pela última vez, vê se bote na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu e destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá, vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia Os meus carinhos você merecia Então vá, vá procurar seu lugar Vá, você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é culpa perigosa nessa estrada Você não vale nada Você não merece as flores que eu te dei Você não merece as flores que eu te dei Você é culpa perigosa nessa estrada Você não vale nada Não vale nada não Você é culpa perigosa nessa estrada Você não vale nada Não vale nada não Marquinho Giva Agora é Giva Marquinho, como é que você chegou a esse novo momento de sua carreira? Vamos começar logo pelo agora e depois a gente volta É, porque estava na hora já de eu começar a fazer a carreira solo Caminhar sozinho mesmo assim Eu já tinha vontade de fazer isso, né Paulo? Eu acho que já estava na hora de Marco e Giva Segui um rumo diferente Como não só no forró E brincar um pouco mais Não ser aquele negócio mais sério Você aprendeu o acordeão autodidata Ou fez o conservatório Como foi o seu início da música? O meu pai é muito amigo do Oswaldinho E sempre frequentava lá em casa Muitos sanfoneiros frequentavam em casa E eu sempre tive a curiosidade de ver a sanfoneira Eu já era músico, já era guitarrista, né? Ah, tá E então eu resolvi pedir para o Oswaldinho me ensinar a tocar uma música Para dar de presente para o meu pai no Dia dos Pais Já pegou o mestre de primeira isso É que a gente tinha um trabalho junto, né? Com o Tânia Alves, aquela atriz Tânia Alves E aí ele me ensinou, sacana pra caramba Me ensinou a tocar Ovo de Codora Foi a primeira música Eu quero ovo de Codora Chegou no Dia dos Pais, na hora do almoço Eu cheguei lá tocando sanfone Meu pai deu uma desabada E eu fiquei umas duas semanas ou três semanas Treinando uma sanfoninha que meu pai tinha lá E me apaixonei por ela Já abandonei a guitarra O primeiro instrumento que você começou a tocar foi o violão? Foi o violão, foi o violão Foi o violão, mas foi em escola mesmo Ah, tá Conservatório não, escola Deu uma estudadinha assim Não foi muito tempo não, mas deu pra pegar o básico E aí me conta dessas andanças Quando você começou a tocar profissionalmente Qual foi a primeira banda, o primeiro artista? Não, o primeiro artista que eu toquei foi com o Ovelha, né? Ovelha, o Pé da Bucano, né? Ou, ou, e aí, e aí, e aí Depois eu toquei com o Bartogaleno, com o Fernando Mendes Uma série de artistas Aí até chegar a um amigo chamado Tata, né? Tata Que eu conheci, que foi o responsável pela minha estada em Sergipe Ah, tá Você nasceu onde? Eu sou paulistano Ah, tá Paulistano, filho de cearense, mas paulistano Aí você veio pra cá, você apaixonou pra Aracaju e foi ficando? Vim a primeira vez, falei assim Já fiz planos pra morar, né? Ah, tá Eu vim em 99 a primeira vez, trabalhar Já fiz planos pra voltar em 2004, pra ficar Quando foi em 2000, já vim pela segunda vez, já fiquei, não fui mais embora E o que é que ele atraiu tanto a Senhora, Aracaju? Não precisa nem dizer, né, cara? Só as belas praias, as pessoas, né? Um lugar, assim, muito aconchegante, muito... Hoje, hoje não mais, assim, tão tranquilo como era naquela época Porque o preço do progresso, né? Eu sei, vem de São Paulo aqui, era um paraíso Exatamente Ainda é melhor, né? Mais do que... É, mas o progresso já chegou e já trouxe algumas desvantagens Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente, quando se apaixona, não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Sem saber Que Qualquer pessoa, quando se apaixona, fica cega e surda É incapaz de aceitar conselho como ajuda Insiste na paixão errada sem se arrepender Porque Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Coração desesperado Abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Você só soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar Mas quando eu ia te amar Você me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Que eu encontre outra pessoa Boa Boa Que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Que não me faça sofrer É pra ficar bebê e chorar É Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas o coração desesperado E abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Você só soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar Mas quando eu ia te amar Você me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer É bem possível Que eu encontre outra pessoa Boa Que esteja à toa E melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Vai levar tempo Mas eu vou Te esquecer É bem possível Que eu encontre outra pessoa Boa Que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça beber E melhor do que você Que não me faça E melhor do que você É Gima Com É pra ficar bebe em chorar E melhor do que você Dona E o Sanjua Amãe O que é que você já está... Eu tenho algumas coisas fechadas já, estou aqui trabalhando. Esse trabalho é um trabalho novo, é um trabalho que realmente eu estou começando agora, que eu já venho da Sanfonada, que é uma filhinha minha, uma banda que eu criei, que já vem cinco anos já. E ainda tem o pessoal, o pessoal já liga bastante atrás da Sanfonada. Mas ainda tem aquele prestígio, tem aquele prestígio assim que os amigos dão para a gente e tudo. Então, já estão começando a ligar sabendo agora que eu estou fazendo carreira solo, mas estou começando agora. Ainda tem dois meses. Ah, é bem recente mesmo. O disco não foi lançado ainda, a Sanfonada continua aí. Ah, legal. Então, temos o privilégio de mostrar em primeira mão. Estou mostrando em primeira mão, ele não foi lançado ainda. Bacana. E o que é que tem aqui? Quais são os temas, os ritmos? Bom, o tema do disco é para ficar bebê e chorar. Já se auto-explica. Então, tem tudo que é música voltada para o lado da cana. Está aí nesse disco, entendeu? É um tema bastante nordestino. Eu gravei o Arrocha Nejo, que está bastante em evidência, o forró e o brega. Se a gente lembra só por lembrar Amor que a gente um dia perdeu Saudade, então, se assim é bom Por acabar se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofrer Porém, se a gente vive a sonhar O amor que se deseja revém Saudade, então, se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Para os braços do meu xodó Saudade, assim faz o ê E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Olá, 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 Aí quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E a barca aqui nem xiló Mas ninguém pode dizer Que me deu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Ai 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 Legenda Adriana Zanotto